Hino de número 44, Sol da Justiça O Pai das Luzes, o Deus vivente Veio com glória, Cristo Jesus O Santo Filho, Onipotente É para o mundo, vida e luz Sol da Justiça, Sol da Justiça Temos agora, Teu resplendor Graça trouxeste, o Pai Eterno Misericórdia ao pecador O povo santo, iluminado É dirigido por essa luz Pois no Seu trono, o Rei amado Vigia sempre e o conduz Sol da Justiça, Sol da Justiça Temos agora, Teu resplendor Graça trouxeste, o Pai Eterno Misericórdia ao pecador Do mal a força, se enfraquece É dissipado o Seu poder Pois é só Cristo, quem prevalece Teu reino avança, para vencer Sol da Justiça, Sol da Justiça Temos agora, Temos agora, Teu resplendor Graça trouxeste, o Pai Eterno Misericórdia ao pecador Glória a Deus